Olá, cara de Bento Gonçalves, tudo bem? Hoje eu vim dar um recado pra você que é patriota, que assim como eu acredito no Brasil, próspero e digno para todos. Dia 30 de setembro nós temos um encontro marcado na Praça da Planalto, às 13h30 da tarde, um ato, um manifesto em prol a Jair Messias Bolsonaro. Vamos nos encontrar e fazer uma manifestação mais espaciada. Juntos somos mais fortes, vem com a gente. Nunca me senti tão bem na minha vida. Meu, muito obrigado a todos vocês. Até o final do mês, se Deus quiser, estarei de alta. Onde então, juntos enfrentaremos o 7 de outubro, como um marco no rumo do nosso Brasil. Tamo juntos, até a vitória. Valeu!